Este papagaio estava condenado a eutanásia. Ele nasceu com deformidades em sua coluna vertebral e não consegue andar ou mesmo voar. Ainda filhote, ele foi resgatado dentro de um telhado em uma residência de Campinas, São Paulo. Sabendo do destino do papagaio, a sua proprietária, Cristiane, resolveu adotá-lo, achar um tratamento para MEF e encontrou, a 335 quilômetros de sua cidade, aqui em Barretos, através da médica veterinária Maria Ângela. Após os exames, Maria Ângela verificou que uma cirurgia não resolveria a deformidade nas pernas e coluna de MEF, mas uma cadeira de rodas poderia minimizar os problemas do papagaio e, assim, ele deixaria de utilizar os bicos para caminhar. A médica veterinária utilizou de técnicas de ortopedia animal para desenvolver este andador com rodas de aeromodelo e pedaços de cano de PVC e fita adesiva para curativos. E as rodinhas de avião, que é o modelo, a biquilha de um avião, que ela é bobinha, para ele poder fazer a direção que ele quiser, usei PVC, que é cano de PVC, então a gente cortou e moldou no calor, e revestimos com alguma coisa bem almofadada, para não machucar ele, as presilhas são de velho, e a estrutura é de arame mais grosso, um arame mais grosso para dar muito pesado. E acabou que está se adaptando, mas é devagar. O papagaio MEF tem apenas quatro meses e ainda precisa se acostumar com a cadeira de rodas. O equipamento ainda deve passar por mais adaptações até que esteja completo para ele se locomover, pois ele só tem uma patinha com habilidades para andar. Ele tem, na verdade, uma patinha funcional, que é essa aqui, né? E acho que sim, que a gente teria que fazer mais algumas adaptações aí, de altura, conforme ele vai exigindo da gente. Ele já começou a se acostumar de ficar na cadeirinha, porque ontem ele não ficava nem na cadeirinha, ele queria comer a cadeirinha. Mas hoje ele já está começando a achar que a cadeirinha faz parte dele. Então, eu acho que mais uns dias a gente vai ter um filme legal para mostrar para vocês. Então, eu acho que mais um filme legal